E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu trouxe aqui pra vocês verem essa belezinha, acabei de fazer, a aula já está disponível, o valor da aula é R$25,00, mas quem adquirir a aula até o dia 30 de dezembro de 2020, estará pagando apenas R$17,00 na aula. Então, vou deixar o meu contato aí na descrição, vocês podem estar entrando em contato pra adquirir a aulinha. Se vocês puderem me ajudar comprando a aulinha, agradeço muito mesmo de coração, pois ajudou muito quando vocês podem me ajudar. E espero estar ajudando vocês de alguma forma também. Então, é isso aí, passei só pra mostrar pra vocês, muito obrigada pela atenção e em breve estarei voltando com mais aulinhas gratuitas aí no canal. Então, até mais, tchau!